Pessoal, vou falar sobre as três características que são matadoras nesse novo modelo da BMW, que vai ser lançado provavelmente no início de 2018, a G310GS. A primeira característica é a suspensão elevada com assento baixo. Muitos baixinhos não se sentem confortáveis nas altas XRE300 e Teneré250, dificultando no uso do dia a dia. Agora eles podem contar com um modelo que tem suspensão alta o suficiente para enfrentar os buracos e valetas do nosso asfalto, com o conforto de um assento baixo o suficiente para colocar os dois pés no chão. A outra característica dessa moto é a posição de pilotagem entre ereto e street. Você tem o benefício do conforto da pilotagem ereta de uma XRE ou Teneré com a agilidade e esportividade de uma CB ou Phaser, ótima para uso no dia a dia de um trânsito caótico como o nosso. E por último, os pneus rodas de suspensão. A G310GS possui os pneus de uso misto, mas mais voltado para o asfalto, rodas de liga, também para asfalto, e suspensão de curso longo invertida na dianteira e monoshoque na traseira, perfeita para uma sensação esportiva e agilidade, sem abrir mão da capacidade de absorver muito choque. É uma aventureira urbana. E aí, o que acham desse modelo? E aí, o que acham desse modelo? Obrigado.